Atenção motoristas, a partir desta quarta-feira os novos radares instalados em Londrina começam a funcionar. Vitor Struch. Ao todo, 18 novos radares já foram instalados e passam a funcionar a partir desta quarta-feira. Na semana passada, estes aparelhos passaram por uma aferição pelo Instituto de Pesos e Medidas. Vamos conversar com Emerson Pacheco, diretor de trânsito da CMTU. Emerson, como que vai funcionar estes aparelhos? Boa tarde. É, boa tarde. Nesses aparelhos, nove serão somente para aferição de velocidade e nove pegarão a parte de vídeo monitoramento, ou seja, avanço de sinal e também a faixa de pedestre, ou avanço a faixa de pedestre, né? Por conta da segurança nas madrugadas, qual é o horário de funcionamento? Os vídeo monitoramentos ficarão até as 23 horas e retornarão pela manhã às 6 da manhã. E também qual é o valor da multa, né, caso os motoristas ultrapassem o sinal vermelho? Quando alguém, né, literalmente fura o sinal, que é o termo que a gente utiliza muito, ele estará em curso numa multa de R$191,00, sete pontos na carteira, uma multa gravíssima. Caso ele venha a avançar a faixa de pedestre, é uma multa média, ou seja, R$85,00 e quatro pontos na sua carteira. Caso a velocidade, a questão da velocidade, o artigo 218, aí varia. Até 20% da máxima é uma multa média, ou seja, R$85,00, quatro pontos na carteira. De 20% até 50% da máxima é uma multa grave, R$127,00 e cinco pontos na sua carteira. E acima de 50% da máxima é uma multa gravíssima, ou seja, podendo chegar até três vezes esse valor, suspensão imediata da sua carteira. Por que a CMTU optou por alugar esses aparelhos? Normalmente são equipamentos caros, né, que em outros lugares aí, o Brasil inteiro praticamente, se tem a locação desses aparelhos. Então, nós estaremos alocando num primeiro momento, tendo a possibilidade de prolongar por mais quatro anos essa questão dos alugueres dos aparelhos, né. E com relação à sinalização, todos esses 18 pontos já estão sinalizados? Todos sinalizados, né, verticalmente, horizontalmente. Então, você que é condutor, quando você sair nas ruas, você vai verificar que existe uma legenda no chão com a velocidade de 60 por hora e alguns locais de 50 e também a placa vertical que antecede o aparelho justamente para você ter essa possibilidade de verificar o mesmo, né. Muito obrigado pelas informações. Vitor Struck para o Jornal Tarobá, primeira edição.